A cultura japonesa é atração neste fim de semana em Belo Horizonte. Oportunidade para os mineiros conhecerem um pouco das tradições deste povo milenar. É o Festival Japão em Minas. O som que contagia dos taikôs, os tambores típicos japoneses, são uma das atrações que desembarcam direto da terra do sol nascente para a capital mineira neste fim de semana. A sétima edição do Festival Japão em Minas comemora os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. De lá para cá, nosso estado foi um dos que acolheu esse povo. Mineiros japoneses guardam muita similaridade em termos culturais. São muito parecidos. Um povo mais pacato, mais planejador. É um povo que é mais fechado e ao ter amizade, demora um pouco mais do que outros locais, mas depois que faz amizades também, é para o resto da vida. O evento traz exposições e apresentações sobre as crenças e tradições japonesas, como a cerimônia do chá. A bebida é preparada em um ritual antes de ser servida aos convidados. Uma das novidades desta edição é um concurso que vai mostrar os diferentes estilos de moda do país. No Japão, a moda, ela conta uma história, né? Desde a moda do kimono, passando, por exemplo, pelas gangues de rua, você identifica os grupos pelas maneiras como eles se vestem. É uma maneira, inclusive, de subverter o dress code, a regra social que é tão rígida no Japão. O festival traz ainda produtos como porcelanas, roupas e artesanatos típicos, além de oficinas. Para os fãs, concursos de dança e cosplay. E para quem não conhece o Japão, uma oportunidade de explorar uma cultura tão rica e exótica, até mesmo na culinária. Nós trouxemos vários doces típicos, né? Doces que são feitos, muitos deles com arroz e com recheio de doce de feijão. Imperdível! O Festival do Japão em Minas vai até domingo no Expo Minas. Mais informações no site www.festivaldojapaominas.com.br O Festival do Japão em Minas vai até domingo no Expo Minas.